Josué Gomes da Costa, de 23 anos, Gleison César Aquino, de 26, e o menor das iniciais, JVG, de 17 anos, planejaram assaltar este mercadinho, na cidade de Esperantina, na região norte do Piauí. De acordo com as informações, Gleison seria o cabeça do trio. Segundo o depoimento do menor, foi Gleison quem fez os levantamentos e arquitetou o plano, além de fornecer a própria moto para a realização do assalto. Josué e o menor seriam os executores da trama criminosa, só que o plano do trio deu errado. Josué chegou ali no balcão, anunciou e levou todo o dinheiro do caixa. O que o Josué não imaginava, juntamente com o menor, era que o comerciante estava armado e ia reagir. Os dois foram surpreendidos. O comerciante começou a atirar. Josué, que já estava em cima da moto, foi baleado e caiu. O menor, ao perceber que Josué estava morto, tentou fugir, mas também acabou sendo atingido nas costas. Depois de algum tempo, nós encontramos um indivíduo, outro assaltante, já no hospital. Deu entrada com o baleado, foi atendido e conduzido ao distrito posteriormente. De acordo com os vizinhos do mercadinho, foram vários tiros. Era tiro, tiro, não parava de jeito nenhum. Já tinha caído da moto, já estava se tremendo. Aí já estava chegando gente encostada, sabe? Aí o outro eu não vi mais, o outro já tinha, o outro correu, eu não vi mais o outro de jeito nenhum. Gleison César, ao ficar sabendo que o assalto não tinha saído como ele tinha planejado, resolveu montar uma nova história. De imediato, ele foi na delegacia, registrar um boletim de ocorrência, alegando que tinha sido vítima de um assalto e que os assaltantes tinham levado sua moto. Mas Gleison chegou tarde demais. O menor, que já estava sobre o poder da polícia, já tinha delatado o chefe do grupo. E Gleison acabou sendo preso na delegacia, no momento em que ele se passava por uma vítima da dupla. Já o comerciante se evadiu do mercadinho, após reagir ao assalto. A polícia agora investiga a possível participação do grupo em outros assaltos na cidade.